Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam Que bobagem as rosas não falam O perfume que roubam de ti Devias vir Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Por fim Então Quem sabe sonhava os meus sonhos E 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 quem sabe sonhava as rosas não falam Seis com a mentalidade por si 앞ismo Obrigado.